Fala, pessoal! Hoje a gente vai falar das taxas que você paga por investir em fundos imobiliários e como você consegue entender um pouquinho mais sobre elas e se elas estão caras ou baratas. Mas antes, dá uma olhada aqui na descrição, que tem um e-book com os maiores erros dos iniciantes e como você pode evitá-los. É extremamente importante aí para você que está começando. Mas vamos lá. Taxas de fundos imobiliários. Obviamente que quando você investe em um fundo de investimento, existe um gestor, existe uma figura que trabalha naquele portfólio e ele precisa ser remunerado, que é justamente as taxas que os fundos imobiliários cobram. A gente consegue separar em duas grandes categorias, que é a taxa de administração e a taxa de performance. Mas eu vou começar pela taxa de administração porque a gente consegue dividir ela em algumas taxas individuais, mas a gente consegue falar nela como um conjunto de taxas. O que é a taxa de administração? É justamente como o nome diz. É a taxa por administrar o fundo, de cuidar, de gerir, de trabalhar esse fundo para entregar o rendimento para você no final do mês. Então, a taxa de administração a gente consegue ainda dividir em algumas categorias, como a taxa de gestão, a taxa de consultoria e a taxa de escrituração. Em muitos fundos você pode encontrar tudo como taxa de administração, ou seja, tudo já embutido em uma linha só, ou você consegue encontrar bem discriminado também o que é cada um e o quanto é cada um. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é exatamente cada uma delas. A taxa de administração, geralmente, ela se comunica mais com o administrador do fundo, que é aquela figura que cuida da parte burocrática, da parte financeira, é quem cuida de fato do fundo. O gestor que recebe a taxa de gestão é quem faz a gestão do portfólio do fundo, as recomendações de investimento, as decisões de investimento, a decisão de comprar ou vender algum imóvel. Quem faz isso é o gestor. Em alguns fundos, a figura de administrador e gestor pode ser a mesma, por isso que eu mencionei que a taxa de administração pode ser uma coisa só, em vez de estar separada dessa forma. Então é importante você olhar sempre fundo a fundo para você entender como são as taxas. Mas existe também uma taxa de consultoria. Ela é menos vista, mas ela acontece por aí, e ela nada mais é do que a taxa de gestão. A diferença é que, em vez do fundo ter uma figura de gestor, tem uma figura de consultor. Mas o tipo de remuneração é praticamente a mesma coisa. Os dois profissionais estão fazendo praticamente a mesma coisa. Só muda um pouquinho quem tem a palavra final. No caso do gestor, o gestor tem a palavra final. No caso do consultor, ele consulta. Ele apenas indica o que ele acha interessante, e o administrador vai lá e tem a palavra final de fazer ou não. Mas, na prática, na questão de taxa, é praticamente a mesma coisa. Quando a gente fala de taxa de escrituração, a taxa é para o banco escriturador. Ele é quem faz o controle de quem é cotista, quantas cotas tem, quem é dono de quê e quanto você vai receber de rendimentos. Por exemplo, além das questões de imposto de renda, que quem envia é ele também, junto com a administradora. E, de novo, eu volto no ponto de que a administradora pode ser tudo isso que eu estou falando. A administradora pode fazer o papel de administração, gestão, escrituração, tudo dependendo do porte da administradora. Algumas terceirizam. Aí a gente pode ter a administradora que faz uma parte, um gestor, que é uma outra empresa de um outro grupo fazendo outra parte, e escrituração também fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem essas quatro taxas, que é a administração, gestão, consultoria e escrituração, que a gente consegue resumir tudo em taxa de administração. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas quanto que é muito, quanto que é pouco, qual que é o valor que eu tenho que olhar? Isso vai depender muito do fundo que você está olhando, porque os fundos têm estratégias, propostas e portes diferentes, e isso interfere nas taxas. Então, você pode usar o número de 1% como a base para você avaliar se a taxa está cara ou não. Óbvio que, dependendo do fundo, vai ser um pouco menos de 1%, dependendo do fundo vai ser um pouco mais. E, de novo, isso depende muito da operação. E eu peguei dois exemplos aqui para a gente ver um pouquinho de como os fundos estão cobrando. O primeiro dele é o IRDM11, o Iridium. Ele é um fundo de papel, ele tem uma gestão ativa, bem ativa, na verdade. Então, você consegue ver que exige mais, demanda mais. E qual que é a taxa dele? 1% sobre o patrimônio líquido do fundo. E, geralmente, essas taxas são cobradas sobre o patrimônio líquido, mas não é uma regra. Dependendo do fundo, isso pode ter uma diferença. Então, é importante sempre olhar fundo a fundo. Mas o Iridium, por exemplo, gestão ativa, 1% ao ano. O outro fundo é o VLOL11, que já é um fundo de gestão passiva. Por ser um fundo de gestão passiva, ele também não tem aquele nível de trabalho que exige em um fundo de gestão ativa. Então, a taxa, consequentemente, acaba sendo menor. No caso desse fundo, é 0,4% do patrimônio ao ano. Então, você vê que um fundo de gestão ativa como o Iridium é 1% ao ano e um fundo de gestão passiva, como o VLOL, é 0,4% ao ano. Mas, de novo, eu peguei, obviamente, propositalmente, fundos diferentes, com propostas diferentes, que não são comparáveis. Por isso que você não pode olhar a taxa simplesmente dessa forma. Compare fundos, e aqui fica até uma dica para quando você for estudar, compare fundos parecidos para entender se as taxas fazem sentido ou não. Então, no caso do Iridium, por exemplo, e de novo, só para deixar aqui bem claro, não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de venda, não é uma recomendação de nada, é apenas um exemplo para a gente entender um pouquinho mais esse conceito. Mas você pega um fundo de papel, outro fundo de papel e compara com o Iridium. Pegue vários fundos de papel e compare eles entre si, porque daí você vai conseguir entender um pouquinho melhor se as taxas estão, talvez, num patamar, ou tem algum que está um pouco maior ou um pouco menor que os outros, você vai conseguir fazer melhor essa média dessa forma. E eu citei um outro de gestão passiva, você faz a mesma coisa. Pega um outro de gestão passiva, no mesmo segmento, para você comparar as taxas e ver se elas fazem sentido. Então, você consegue fazer dessa forma. Mas eu deixei de falar em uma outra taxa, que é a taxa de performance. É uma taxa que você não vai ver em todos os fundos, inclusive os dois que eu mencionei não têm taxa de performance. E o que ela é? Ela é uma taxa de quando o gestor vai além. Então, ele coloca uma meta, essa meta pode ser superar o IFIX, essa meta pode ser superar o IPCA mais X%, pode ser qualquer coisa definida pelo fundo, e você consegue ver no regulamento de cada fundo qual que é, se houver uma taxa de performance. E se o fundo conseguir um resultado acima do que essa meta, ele vai cobrar essa taxa extra para ele ser remunerado pelo desempenho acima da média. Então, por exemplo, a gente também tem alguns fundos que têm uma taxa de performance como 10% do que exceder 100% do CDI. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no período, o fundo vai verificar qual foi o resultado dele. Se o resultado for acima de 100% do CDI, então o fundo vai cobrar 10% desse pedaço que foi acima, e isso vai ser a taxa deles. Então, isso é o quê? Uma taxa que tenta alinhar os interesses dos cotistas e do gestor, buscando resultados acima da média e sendo recompensado por isso. Se ele não conseguir bater a meta, então ele não cobra essa taxa. Isso é importante saber. E falando em cobrar taxa, é importante também que você saiba que você não tem que manualmente pagar alguma coisa. Aquele rendimento que você recebe no fim do mês, ele já é líquido de todas as taxas. Então, aquele dinheirinho que cai no seu bolso, você já faz o que você quiser. Comprar alguma coisa, reinvestir, você já é livre para usar da forma que você quiser. Todas as taxas, todas as despesas, já foram descontadas até o dinheiro chegar em você. Então, espero que tenha ficado claro quais são as taxas. Lembrando, a taxa de administração é aquele aglomerado de várias outras taxas, dependendo do fundo, e eu quero reforçar que você consegue encontrar essa informação claramente no regulamento do fundo. É só entrar lá, abrir o documento. Alguns sites também já deixam isso bem resumido para você, como o fiz.com.br, o Status Invest, por exemplo. Você consegue ver quais são as taxas, ver o que você está pagando para investir naquele fundo. É importante você entender quanto que o fundo cobra, porque isso afeta no quanto você recebe no fim do mês. Se o fundo tem algum tipo de taxa meio acima da média, ou fora da realidade, isso pode afetar o resultado do fundo. Então, é importante que você veja quanto que o fundo está cobrando no fundo que você tem interesse. Então, essa daí é a taxa de administração. Também fique de olho na taxa de performance, porque tem que estar alinhada com os seus interesses e com a proposta do fundo, para você também, de novo, não ter ali o resultado afetado. E se você é iniciante, não deixa de olhar aqui na descrição o e-book dos maiores erros de iniciantes e como evitá-los, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, obrigado por assistir e até a próxima. Não, o ano? Só para ver se eu não falei besteira. 1% ao ano. Ih, eu falei... Por que eu tinha falado 20%? Eu esqueci, eu repito.